Deve ter falado ouvido de WebService, ele é um componente para consumir serviço como, assim, digamos que basicamente parecido com o WebService, mas ele consome mais serviço como o Reft, como o JSON, ele é muito utilizado na SAP para fazer o meio de campo entre o WebSpy, a camada de visão e o SAP SC, o Backend. O Wi-Fi, ele é desenvolvido, utilizando o padrão, o conceito de MVC. O que é MVC? O MVC é a divisão do sistema em camadas, basicamente em três camadas, no módulo, no view e no controle. Com isso, você consegue ter um ganho, mais uma agilidade na hora de você fazer o desenvolvimento. Basicamente, o modelo, ele seria a sua fonte de dados, a forma do seu dado desafegar, a forma de como seu dado, sua tabela, seu objeto é montado. O controle, ele seria o intermediário, seria a parte que faz toda a ação, que faz requisição, que faz ações, que toma a parte de condições. Ele seria o cérebro da aplicação e o view, propriamente dizendo, ele seria a camada de visão. Quando eu digo camada de visão, eu quero dizer a camada web. Então, o MVC é basicamente dessa maneira. Só que, para o Wi-Fi, nós temos que, além do conceito do MVC, nós temos que jogar ele um pouco para o conceito do MVC, de aplicação web. Por quê? Porque o Wi-Fi viria o do MVC todo voltado para a parte da visão. Como que isso funciona? Como o próprio desenho está dizendo, nós temos o controle. Nós temos o módulo, que seria o ponto de dados, o GML, a data, nós temos a camada de visão. A camada de visão, a nossa tela web, a nossa tela do dispositivo, a nossa tela desktop, do mobile, ela faz requisições sempre com o controle. Faz requisições de dados, requisições de atualização, de inserção, de direção, de consulta, de tabela. Tudo é feito em forma de requisição para o controle. E esse controle aqui vai buscar os dados através do back-end, utilizando o módulo. O módulo é a camada que está fecha entre todas as arquiteturas, enviar dados do sistema destino, para receber dados do sistema destino. O cycle file, ele funciona basicamente dessa maneira. Hoje eu estou fazendo as duas funções aqui, estou tendo que apresentar e trocar aqui, mas a gente chega lá. Ou a data, como eu disse para vocês, é um protocolo baseado em HTTP, utilizado para consumir serviço. Aqui eu quis deixar um desenho aqui, para vocês entenderem um pouco quando eu disse. A busca é muito importante, por causa que ele é utilizado na conexão com o SAP Gator. O SAP Gator é a ferramenta da SAP para chegar até o ECC. Ele faz as requisições e ele recebe as informações de volta. Alguém que não conhece o SAP Gator, não conhece o que ele é, todo mundo conhece? Ele está dentro do SAP Gator, ele é o módulo da SAP para fazer a parte de Miller. Pensa como se fosse um criário. O criário é o roxo mais famoso que toca de interfaces, ele toca pequenas informações. Consegue dar um SE, um SE, um transação específico. Ele é baseado em transações, dentro do CCC, você instala ele como um EDIOM e você trabalha com ele através de transações para você configurar. Basicamente, você tem de um lado sua APAGE, sua RFC, e do outro lado você tem a sua estrutura, como se fosse um XML, um XSD para você fazer o mapeamento. Ele disponibiliza para você através de um protocolo web, de uma porta web, disponibiliza essa função para você. Você consome esse HTTP passando dados e ele te devolve do seu lado a informação, por exemplo, em OData, em JSON, em REST, desculpa. Naquela forma de categorização, ele é muito utilizado em uma das aplicações do Wi-Fi, por causa que ele devolve pequenas coleções de dados. Ele é muito útil para você trabalhar com pequenas proporções de dados. O que é mais usado para mobile, para smartphone. Porque no smartphone, você não quer ter uma lista, por exemplo, com 500 registros sendo desafegados, 5 mil registros. Na verdade, você quer informações pequenas, listas pequenas por vez. Então, seria muito utilizado, seria ideal para fazer o meio de campo entre o SAP ECC e a camada de visão. No caso, pode ser o mobile ou o desktop. É que eu coloquei o desenvolvimento de uma aplicação simples, para poder demonstrar para vocês como que ele funciona na prática. Mas eu vou continuar a aplicação e no final, se der tempo, eu mostro para vocês. Eu quis falar um pouco do Wi-Fi, para vocês entenderem. Eu estou falando do Wi-Fi, basicamente, se alguém tem alguma dúvida. Foi só uma pincelada, porque a pessoa não entra tanto a fundo no código, que a ideia era só tentar passar o que é o Wi-Fi dentro da SAP. O que ele significa como plataforma para desenvolvimento. E agora eu queria falar um pouco sobre o SAP Fiori. O SAP Fiori, eu vou falar também o básico dele. Porque a ideia da palestra é mostrar onde o Wi-Fi se encaixa dentro do Fiori. O SAP Fiori é um novo módulo de interface para a interação entre os usuários finais e a plataforma SAP. O acesso no conceito de usuários experientes, ele consiste em uma interface gráfica, personalizada, a agência de atividade e dispositivo módulo. Vamos lá. O SAP Fiori, ele é muito difundido hoje, ele está muito falado junto com a internet das coisas. Mas o que é o SAP Fiori? Todo mundo aqui tem o conceito bem claro do que é o SAP Fiori, onde ele atua. O SAP Fiori, ele vem para nos trazer aplicações, uma gama e uma lista de aplicações prontas, como a internet das coisas, para nós podermos utilizar, para interfacear com o próprio ECC. Ele divide tarefas complexas ou tarefas alinhadas em transações, ele divide isso em telas, ele divide isso em pequenas aplicações, apps, para que fique mais fácil o trabalho do dia a dia. Por exemplo, requisições, requisição de compra, viagem, aceite. Ele divide em diversas pequenas aplicações e aprontas, para que o usuário final possa utilizar, interagindo com o SAP. Um pouquinho de como funciona a arquitetura dele. A arquitetura do SAP Fiori, eu costumo dividir em três. Pé quente, midware, para fazer comunicação, e a tempo camada web, que no caso é o nosso Wi-Fi. Como eu tinha falado do SAP Gap, toda a camada de midware, a interação entre a web, entre o smartphone, e a campo OECC, é feita através do SAP Gap. Mas vamos lá, eu disse que o SAP Gap, você pode entrar através de transações e configurar e fazer os mapeamentos. No caso do Fiori, as aplicações já estão tendo todas prontas, basta você instalar. Por exemplo, vamos falar do workflow de aprovação de contas. Já existe papo, prontas, para ler o inbox desse workflow e interagir com aprovação ou rejeição. Assim como já existe esse mapeamento do SAP Gap entre essas BAPs e o mundo web. E por fim, já existe aplicação de SAP Wi-Fi pronta também na camada de visão, interagindo. Desde a listagem das ordens, até a aprovação e a rejeição. Quando você instala a aplicação do SAP Gap, o Fiori, ela já instala todos esses modos juntos, ela fica pronta. Você pode até customizar uma tela, customizar algo para o cliente, mas em termos de aplicação, ele já vem com tudo pronto. Ele abaixa muito o TCU, ele abaixa o tempo de desenvolvimento, porque você basicamente, para usar o standard, não tem. O BASIS faz a instalação, você pega a lista da SAP de aplicações, a SAP hoje já disponibiliza uma lista grande com as aplicações, e escolhe, ah, eu quero a lista que é a requisição de compras. Em cima dessa requisição de compras, você já sabe qual que é o objeto que você tem que instalar. Instalado esse objeto, ele já deixa toda essa aplicação pronta para você utilizar, sem ter que o abate e colocar a mão no fórmio. E aí, por fim, aonde que o Wi-Fi é utilizado no SAP Fiori. Como já tinha escrito, o Wi-Fi, ele é utilizado para fazer a camada de visão. Ele é utilizado para fazer as aplicações. Coloquei um pouquinho, alguns desenhos da aplicação da caminha do Fiori aqui. Algo muito interessante dessas aplicações, muito importante, pelo menos do meu ponto de vista, que eu vejo, é a adaptabilidade dele com o seu sistema, com o seu PC. Como ele é baseado no framework do Wi-Fi, ele consegue identificar qual é o seu string. Quando você abre, por exemplo, no seu desktop, uma requisição de compras, ele divide a tela numa flat tela. O que ele faz? Ele coloca uma lista na esquerda e os objetos na direita. Então, você consegue navegar nas listas e na mesma tela direita você vê as ações. A mesma aplicação, se você chamar ela no mobile, ele é inteligente o suficiente para saber que ele tem que adaptar isso e já poder postar numa tela apenas porque é menor dos dados. Então, o Wi-Fi, ele tem essa importância, essa função dentro do Fiori. Esse é a camada web, para poder utilizar e fazer a interação com o SAP ECC. Vou mostrar para vocês a aplicação para vocês. Enquanto isso, esse modificador não tem dúvidas. A aplicação de customizar o arquivo, você tem que perguntar, quem que seria de quê? Você sabe, gente, você está aqui me perguntando se no SAP Fiori a gente tiver que adicionar um campo. Perto, tem que customizar, tem que ser uma aplicação nova. Não, acho que existe uma maneira, que eu até vou mostrar depois disso. Você estende uma aplicação de Fiori. Você estende ela. Você usa a aplicação base como a base mesmo, só adiciona os elementos que você precisa ou aqui no hardware. Mas dá para mostrar isso. Dá para fazer assim. Aqui a ideia mesmo da apresentação era mostrar onde o Wi-Fi se encaixa. Mas qualquer dúvida Se eu souber eu te ajudo Que eu souber de imediato Posso tentar buscar para você Deixa eu ver se já Alguém mais tem dúvida? Eu estava dando uma olhada no site Da Fiora essa semana Eu vi que a maioria das aplicações Tem como pré-requisito o HANA É de propósito ou tem alguma Coisa específica que o Fiora Depende do HANA Até onde eu tenho Continuado A aplicação A aplicação Fiora não necessariamente Ela tem que estar no HANA Hoje existem três tipos De aplicações Em algumas que estão Transacionais Que normalmente é uma aplicação Que não depende do talento Amanhã NBB Deve ser mais ou menos Conchutado Há umas 80 A aplicações Mais reservadas Tem aplicações No universo de Mais de 400 Eu tenho Muita coisa Todos os cenários De aprovação De que acontece Mais comuns Que estão implementando Não preciso de nada Mas todas as coligas Fazer inovação Saindo de Tchogana Aceleradores E etc Essa aí Dependendo Muito obrigado Bom pessoal Como aplicação I-Five Mais no meu Foco de aplicação Eu vou demonstrar Um pequeno exemplo Para vocês aqui Como eu disse O I-Five Ele é dividido Em MVC Ele tem o model A camada de visão As views No caso O model Para utilizar aqui Eu vou simular O Adata Porque o Adata No caso Ele deveria estar Indo até o SAP Gator Para buscar a informação Mas ao invés De ir no SAP Gator Como exemplo Eu vou em um arquivo Que já tem o resultado Do SAP Gator E pronto Que seria no caso Esse arquivo aqui Então como vocês Podem ver Esse seria Mais ou menos O resultado Que o consumo Do SAP Gator Trairia para nós O objeto Já da requisição Nós temos a camada De visão E para cada rio Nós temos Então Eu vou executar ele Para poder mostrar Para vocês aqui A aplicação está executando Executando a data Para poder Para poder buscar a lista Como vocês podem ver Seria uma Isso aqui Seria uma camada De visão De uma aplicação simples Uma aplicação de ordem Ela está buscando Naquele arquivo Ela poderia estar buscando Direto lá no SCC E ela Traz a lista De todas as ordens Que podem ser aprovadas Em cima dela Nós podemos Clicar nela E ela traz Ela traz Uma descrição Dessas ordens Se eu colocar Eu coloquei no Chrome Porque o Chrome Tem uma função De simular Se alguém for desenvolver Aí o Wi-Fi No futuro O Chrome Ele tem uma função Interessante Que é de simular Ele simula Aplicativos móveis Ele simula Smartphones Então com a tecla F12 É possível você Transformar ele Num dispositivo móvel Ou um smartphone Aí no caso aqui Eu posso escolher Até qual dispositivo móvel Que eu quero Isso aqui é bom Porque você já tem O próprio emulador No seu computador Você não precisa Estar lá um outro Então tá aí Nossa aplicação Funcionando No iPhone 6 Objeto ali Então eu acho que é isso aí Pessoal Espero que pelo menos Eu possa ter Dado uma visão Para cada um Básica Do que é o Wi-Fi Para o que ele serve Como que a gente utiliza E como que ele é importante Do Fiore Se alguém tem mais alguma dúvida Então muito obrigado Aplausos 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 Obrigado.